A partir do mês que vem, vai ficar mais fácil para o brasileiro investir em ativos no exterior. Qualquer investidor, pequeno ou grande, poderá buscar alternativas de ganhos com empresas estrangeiras por meio das BDRs, sigla em inglês, que significa Recibos Depositários Brasileiros. Quem vai explicar mais sobre esse assunto é o Antônio Bervanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, em sua instituição, que é considerada o xerife do mercado financeiro. Olá Antônio, obrigado por atender a Record News hoje. Olá Tiago, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bem, a gente começa perguntando para você o que são as BDRs, quando elas são negociadas e como é que elas começaram no mercado financeiro aqui no Brasil. Bom, vamos lá. As BDRs são instrumentos financeiros que representam ativos emitidos e negociados no exterior. Elas são, portanto, uma forma indireta de investir em ações e títulos de dívida de empresas que são negociadas no exterior. Normalmente são emissores estrangeiros. É um mecanismo já bem antigo no mercado financeiro. Os mais conhecidos são os ADRs, que seriam os BDRs brasileiros mais negociados no mercado americano. No Brasil, os BDRs já estão aí há mais de 20 anos, mas tendem a ficar mais popular agora com essa reforma realizada pela CVM. Hoje em dia, nós temos mais de 500 BDRs sendo negociadas na Bolsa de Valores. Como é que as pessoas conseguem investir nesse tipo de ações? Olha, funciona da mesma forma que o investimento numa ação de uma companhia brasileira. Você vai se cadastrar numa corretora. Essa corretora vai te dar acesso ao mercado, a possibilidade de comprar e vender os ativos que estão listados na Bolsa de Valores. Essas ações também têm um código na Bolsa de Valores brasileira. E você comanda a ordem de venda e de compra à medida do seu interesse. Então, é um mecanismo muito simples que permite que o investidor brasileiro tenha acesso a essas empresas estrangeiras. E a pessoa tem que ter conta numa corretora. Tem as taxas também? Como é que funciona isso? Sim, tem as taxas normais que a corretora cobra, os emolumentos da Bolsa. Funciona exatamente como uma ação brasileira. E quais são as vantagens desse tipo de investimento para o mercado brasileiro? Olha, para o investidor brasileiro realmente é uma forma de diversificação de portfólios. No momento em que a gente tem a necessidade disso, em função da economia, em função de câmbio. Então, realmente é uma ferramenta adicional de diversificação de portfólios, de iluição de risco. Você está exposto a um desempenho de uma outra economia, de empresas que estão em outra economia. Então, é uma demanda que a gente vê muito forte por parte dos investidores brasileiros. Essa demanda de internacionalizar seus investimentos, diversificar seus investimentos, se expor a riscos, a outros fatores. Então, vem nessa linha aí para benefício dos investidores. E hoje, qual é o volume negociado em BDRs e quanto pode aumentar com essas novas regras da Comissão Mobiliária de Valores? Bom, hoje o volume é relativamente baixo na comparação. Ele gira em torno de R$ 70 milhões por dia, R$ 75 milhões por dia. Em todos os BDRs que estão hoje na Bolsa. É um valor que, comparado com o volume de toda a Bolsa, ele é baixo. Representa aí entre 0,20% e 0,30%. Hoje a gente tem em torno de uns 300 mil investidores brasileiros que já possuem BDR. Como a gente tem no total hoje em torno de uns 2,5 milhões investidores, pessoas físicas, pessoas naturais na Bolsa, a gente espera um aumento. A gente tem um potencial grande aí de aumento se, de fato, todos os investidores, pessoas físicas, se interessarem e alocarem parte de seus recursos nos BDRs. Agora, existem dois tipos de BDRs, são as patrocinadas e as não patrocinadas. Qual é a diferença básica dessas duas? A patrocinada é quando a empresa lá de fora, a companhia lá de fora, vem para o Brasil para captar recursos aqui. Então, usualmente, ela se registra na Comissão de Valores Mobiliários, como um emissor estrangeiro, e faz uma oferta no mercado brasileiro para captar recursos dos investidores daqui. Então, é uma iniciativa que parte da companhia estrangeira. Por outro lado, o BDR não patrocinado é um movimento que ocorre sem necessariamente, ou sem a participação dessa companhia estrangeira. Então, ela não capta recursos aqui, ela está sendo negociada lá fora. As ações são adquiridas por uma instituição custodiante que fica no exterior, essa instituição guarda essas ações lá, e o BDR é emitido aqui no Brasil com base nessas ações que estão guardadas lá fora. Então, é uma forma de você negociar as ações aqui no Brasil, os BDRs que representam essas ações aqui no Brasil, mas que não necessariamente houve uma anuência da companhia. A companhia lá de fora não teve a iniciativa de vir para o Brasil. É um mecanismo que as instituições que estão no mercado é que promovem. Agora, por que a Comissão de Valores Mobiliários teve essa iniciativa de flexibilizar esses investimentos nesse momento aqui no país? Bom, é exatamente uma iniciativa que vem na linha de permitir a maior diversificação de portfólios dos investidores brasileiros. A gente vem num momento em que estamos passando por uma crise econômica, esperamos todos uma recuperação rápida, mas os ativos no Brasil, quando você concentra todos eles dentro do mercado brasileiro, você fica muito suscetível a esses movimentos de crise, a própria depreciação cambial, quando você compara com ativos que estão no exterior. Você tem uma queda também quando você faz a comparação em dólar. Então, é uma possibilidade de você se expor a uma outra economia, a uma outra moeda, porque esses ativos estão sendo transacionados em dólar no exterior. Então, ao fazer isso, de fato, você diversifica os seus riscos. E, por conta disso, tende a ter um desempenho mais equilibrado dos seus investimentos financeiros. E há mais mudanças em estudo pela CVM para integrar o Brasil ao mercado global? Bom, a CVM está permanentemente avaliando medidas nesse sentido. A gente tem uma agenda regulatória que trata de diversos temas de mercado no Brasil. A gente não tem nenhuma medida agora que trata disso, especificamente sobre isso. Mas há algumas reformas previstas ainda para esse ano que, indiretamente, podem ter um efeito, como a reforma dos fundos de investimento, das possibilidades de ofertas públicas registradas no Brasil. Então, tudo isso tem, incidentalmente, uma relação com o assunto e isso pode ser esperado aí no médio prazo. Tá certo, Antônio. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima. Obrigado e até a próxima.